O primeiro batalhão de FF foi criado em 83, mas aí teve uma operação em 91 que formalmente seria o batismo de fogo, mas quando eu falei dela você já falou de um outro batismo de fogo. Como eu falei, em 1957 tem o primeiro curso e a gente vai observar nos anos 60 a criação da primeira tropa. Foi um destacamento, ou seja, uma unidade bem pequena dentro da Brigada de Infantaria Paraquedista, nos anos 60. O batismo de fogo dessa tropa, do destacamento de forças especiais, foi a supressão do foco guerrilheiro instalado no sul das selvas do Pará pelo Partido Comunista do Brasil, ou seja, um episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. O batalhão foi criado em 83. E o Zé Fé operava durante toda a Guerrilha do Araguaia? Não, a Guerrilha do Araguaia teve três fases muito bem características. A primeira fase foi uma fase em que se identificou aquele foco guerrilheiro porque o Partido Comunista do Brasil se autoproclamava maoísta. Na verdade, houve um racha na década anterior dentro do Partido Comunista Brasileiro. Está tudo explicado aqui, o maoísmo e tal. E o Partido Comunista do Brasil era diferente do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista do Brasil se autoproclamava maoísta. Mas, a despeito disso, ele não foi além de um malfadado foco guerrilheiro. O tal do foquismo. O foquismo, ele acabou incorporando o modelo do foquismo cubano. E foi um foco que não prosperou muito. Então, assim, ele era... Assim como a maioria da América Latina, aconteceu na maioria, na maior parte da América Latina, o principal manancial de recursos humanos para esses movimentos, para esses movimentos insurgentes, foi um movimento estudantil. Você vai ter casos bem raros, como, por exemplo, aconteceu com a Farc, na Colômbia. A Farc, o nascedor da Farc, ele é um movimento genuinamente camponês. Mas, na maior parte... Maoísta. A Farc, a Farc, eu não sei se ela... Talvez ela tenha adotado uma linha maoísta e me fugiu da cabeça agora. Mas o que ela destaca é uma referência... Como você falou, camponês, me veio da cabeça. É possível que tenha sido. Mas ela surge essencialmente campesina, diferente desses outros movimentos. Então, assim, a própria guerrilha da Araguaia não conseguiu atrair o camponês. Os quadros que compunham a Fogueira, que era a Força Guerrilheira da Araguaia, eram oriundos, basicamente, dos movimentos estudantivos. Então, na primeira fase, quando foi identificado esse movimento, o Exército enviou uma força para poder fazer a neutralização daquele livro. Foi mal sucedido esse primeiro intento. Só chamar a atenção do fato de que tudo que eu estou falando aqui a respeito do Araguaia, etc., é oriundo de fontes abertas. Só pesquisar na internet aí, tem informação privilegiada aqui. Tem tudo em fonte aberta. Então, esses primeiros esforços de erradicação desse forco guerrilheiro, ele malogrou. E o Exército retraiu e o Exército se reorganizou para voltar. Uma das causas do insucesso foi a precariedade do suporte à inteligência. Então, a segunda fase foi centrada no esforço de inteligência. E esse sucesso inicial também deu uma falsa sensação, exagerada sensação de êxito para os guerrilheiros. E aí eles permaneceram na área, como eles não estavam devidamente estruturados, olhando em retrospecto, fazer crítica histórica é difícil, mas em retrospecto talvez tivesse sido ideal para eles darem uma entrada no período de incubação, que a gente fala, ou se dispersado, porque eles ainda não estavam efetivamente prontos para o embate. Então, numa segunda fase, o Exército faz uma belíssima operação de inteligência. E aí ele parte, quando já tinha informações suficientes, ele parte de uma terceira fase, que é efetivamente a identificação e neutralização daqueles agentes subversivos, guerreiros, terroristas, etc. Uma das atribuições dos F.E. é fazer essa guerra de guerrilha. É. Quando a gente fala que o F.E. é, resumidamente, o Forço Especialista é especialista na guerra irregular. E a guerra de guerrilhas é uma das operações de guerra irregular. Mas existe uma coisa interessante, porque... É como se a guerra irregular fosse um gênero e a guerra de guerrilha fosse uma espécie... É, fosse um tipo de operação. Porque a gente, dentro da guerra de guerrilhas, perdão, dentro da guerra irregular, a gente tem basicamente, para tentar ser mais sensível, sim, a guerra de guerrilhas, o terrorismo, a subversão, a sabotagem, tem a fuga e a evasão, etc. Mas é basicamente isso aí, operações psicológicas... Operações psicológicas, você vai ter ela como se fosse transversal, porque tudo isso você vai fazer operação psicológica. Mas, assim, durante muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, pelo menos boa parte do Ocidente, confundia-se, assim, a guerra irregular, vamos dizer assim, é uma prerrogativa só de forças de operações especiais. E, na verdade, não é. Embora o Forço Especiais tenha uma especialização maior nessa área, na verdade é um assunto que afeta todo mundo. Recentemente, os Estados Unidos publicaram um anexo, um adendo, num documento de defesa, no mais alto nível, não sei se é a Estratégia Nacional de Defesa, falando especificamente sobre guerra irregular. E ali ele aponta um... chama de mito, né? Que contra-terrorismo é guerra irregular, guerra irregular... Perdão. Contra-terrorismo é operações especiais, forças de operações especiais, forças de operações especiais é guerra irregular, guerra irregular é terrorismo. É assim, como se fosse um ciclo tanque fechado dentro das forças de operações especiais. Na verdade, não é isso. Na verdade, qualquer insurgência, você vai precisar de todo tipo de força, né? Todos os tipos de meios. Não é algo que você vai deixar especificamente na mão de forças de operações especiais. Então, existe uma... uma transversalidade, né? desses assuntos, uma interdependência muito grande dessas capacidades, né? É isso. E aí Obrigado.